Fala pessoal, eu sou o Anton e nesse vídeo a gente vai estar fazendo muita coisa aqui no terceiro episódio de Farmital aqui A gente vai estar fazendo muita coisa aqui, tipo, primeira coisa aqui, ó, dá like, se inscreve no canal, a gente vai comprar além, tipo, mil Eu consegui farmar muito dinheiro, com aquele jeito no último episódio que eu consegui fazer, entendeu? Aí eu consegui mil e vamos comprar aqui a nova, nossa, nosso pedaço de, mais um pedacinho de terra aqui, pra nossa fazenda, a gente vai estar fazendo uma quest hoje Eu descobri várias quests, várias, várias, várias quests mesmo, até quest secreta, de morango, de bolo, de bolo na verdade Olha, tem farmhouse, todas essas coisas, mas não, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa fazenda é comprar além, por mil E com isso a gente consegue aumentar muito, muito, mas muito, a nossa coisa, a nossa, sabe, plantação Aí fica essa coisinha aqui, caralho, pronto, meu Deus, todo mundo tá invadindo aqui agora Mas nesse vídeo a gente vai estar, a gente vai estar conseguindo muito dinheiro, essas coisas, fazendo umas quest aí E também, conseguindo blueberry, várias coisas boas, entendeu? Então, gente, bora pro vídeo, então Primeiro, bora, 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 encher de semente aqui Olha, 500 de strawberry Vamos falar, assim Botamos tudinho aqui Episodinho de sexta Vou gravar a atualização de um break aí, assim, no 3 Então, vou conseguir tudinho, tá? Muita coisa Eu vou falar, vou falar tudo, vou conseguir todos os níveis, sabe? Pra me machar a atualização, amanhã, pra vocês Aqui, bora encher tudinho de morango Enchendo tudo de morango a gente vai conseguir muito mais dinheiro do que o normal E eu gosto de ver tudo sendo plantado, assim Plantamos com 200 coisas de morango Bora ver tudo onde eu não pontei Aqui ainda, né? Pelo padre, eu vou me criticar o histórico Mas, olha, ficamos com 200 sementes de morango Agora já tudo, tudo, tudo cheio De semente Agora, bora Molhar tudo Molhar toda aqui a nossa plantação Então, na hora que não seque mesmo Acho que eu vou comprar aquela coisa nesse episódio também Acho que com tudo isso aqui já vai dar pra conseguir aquela coisa Aquela... Ah, um regador Que fica automático aqui Acho que com o dinheiro disso aqui a gente já vai conseguir, né? Quanto custa? Quatro Irrigueito Quanto custa? É gameplay? Ah, já sei ali Nessas coisinhas Acho que é aqui ou ali, não lembro Que mostra onde é que tem Onde é que compra Eu acho que é o dinheiro Ele eu acho que é Cid, hein? Vamos ver Primeiro só Não Não é assim Dá ali naquela outra Láginha Bárbara, eu vou pedir Até esqueci de botar a música No meu vídeo Da encrava Ah, é né? Que não, eu acho Nossa, quatro mil Santo Deus É muito dinheiro Eu quero Irrigueito Ele vai estar fazendo aquela quest ali Daquele Baker Ah, essa aqui não É daquela outra ali Do outro lado Aí tá, fiquei preso Ali, nossa Sim Sim Depois, gente Eu vou Eu não sei se vai ter um pouquinho De edição Snowstorm Eita, tá de winter Agora tá no inverno Será que vai secar Ou vai molhar? Bora molhar tudinho aqui Pra crescer Queria tanto estar de autoclique Aqui Que automática Vai botaria automática Será que eu vou usar autoclique? Hack aqui, ó Hack aqui, ó Mano, é muito clique Preciso ser jogador Jogar Minecraft Pra usar seu clique Olha, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Muita coisa Ai, enche daqui também Nossa, ai, tem boneco de neve Cinco nomensílios Bora plantar Tirar algumas dessas coisinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, bom, não precisa se não Se não Ai, eu não tenho tudo Bora procurar mais... Pera, deixa eu botar aqui no manual Só pra procurar mesmo legão Tá, desculpa pelo lado Mas foi raro pegar aqui uma coisinha ali do lado Ali do nosso lado Ai Onde é que será que pega mais? Não tem mais Vamos procurando aqui Torreque? Torreque Nossa, é raro encontrar essas coisinhas Ai, meu Deus do céu Olha, eu dei raro Espanhar logo do nosso lado ali Logo do meu lado ali Né? Ai, olha, 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 olha Mais aqui Será que tem mais ali? Não, uma pessoa Vou fundir uma pessoa Com somente de Homem de neve Um boneco de neve Mano, desculpa pelo lag aí É que eu tenho que ficar no manual pra encontrar Sabe? Ai, fiquei presa de novo Acho que eu vou voltar ali Ó, pera Será que é ali mesmo que pega Cois coisas? É ali naquela fazenda Ou nessas lojas Lojinhas Isso aqui é de prêmio Ah, que mais? Nossa, achei Será que é que compra alguma coisa? Não sei, né? Ah, ainda tá bugadinho Pensei que fosse alguma coisa Pera Ou o time Ah tá, que compra essas coisas Vamos ver o que tem Nossa, ai meu Deus do céu, tá lá doendo É, um pouquinho coisa aqui Eu queria saber Onde é que Fica aquelas coisas Peraí, tem mais No Unicid? Onde é que fica Regator? Onde é que compra? Como é que compra? Não tem nada aqui Já conseguimos Dez, né? Fides de Regator Sete Desnove Pera, onde é que é a nossa Desflotação? Peraí, o que? Ah tá Tô com 12 moranguinhos aí Espera que eu Crescer Não, sério que eu plantei isso Não plantei só morango, não Uai Isso aqui é meu? Ah não, não é meu não Que susto Ai, mas é do céu, velho Olha que morro Que susto O meu deve ser pra lá É ali Ou ali Sei lá Aham, é ali Não pode ser Sei que eu consegui Bastante no Unicid E isso é bom Não, não Nem era Pegar os no Unicid Mas eu peguei Agora Planta Todos Os no Unicid Ok Agora Bora Molhar agora Planta tudo Gente Depois de tudo Crescer E molhar tudo Aqui Olha Eu vou Voltar Tá gente Vai demorar um pouquinho Até porque Tá alongando até um pouco Ufa Olha mais ali Já tá crescendo Gente Quando tudo crescer Aqui Tudo crescer Eu vou Voltar aqui Tá com o sal Já volto Nesse episódio Eu já vou Terminando um pouquinho Por aqui Foi bastante coisa Foi pouquinha coisa Que aconteceu nesse episódio Mas pode deixar Que no terceiro A gente vai fazer Duas quests Esse aqui A gente conseguiu Hã? 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 Esse aqui A gente conseguiu Bastante boneco de neve E também A gente conseguiu Duas plantações Tá crescendo Cresceu Nossa coisa Nossa Nossa plantação Agora Bora pegar Todos os morangos E os bonecos de neve Mas primeiro Vender os bonecos de neve Não é? Pera Too many craps Eu? Como 12 é Muito coisa Pera Será que Um boneco de neve Dá 15? Ao todo? Será? Bora ver agora Noob Bora pegar aqui Vamos ver quanto custa Um boneco de neve Nossa Um boneco de neve É 15 A gente vai coletar No próximo episódio Não Vou ter que dar Um bastante corte Gente Desculpa por não ter vídeo Essa semana É que Eu fiquei sem microfone Aí Eu perdi o meu microfone Então Agora vai melhorar Tá? Isso é uau Nossa Dá 25 Meu Deus Essa coisa é muito boa Esse boneco de neve Eu consegui Esse boneco de neve Coletando aí Pelo marco Vendo aleatoriamente Custa mil Dá pra comprar A segunda lenda Eita Eu falei Tem alguma coisa Tem que voltar lá Senão não vai dar Noob Demais Retardado Mulher Tô com essa skin Aqui de dragão Sem não Morango Morango Dá pouquinho Ainda bem que Ainda bem que A gente vai conseguir Bastante morango Aqui E ainda Boneco de neve Que vai dar Muito pra gente Eu acho que Eu já vou até Conseguir 500 Só corretando Essas duas coisinhas Aqui Deixa eu Pegar outra Aqui Você já consegue Se snowman Na neve Quando for Winter Eu entrei no servidor Era Faul 9 Aí depois Foi pra Winter 1 Aí eu comecei a gravar Aí do nada Foi pra Aí depois Nada Do lado da minha Fa... Plantação Meu Deus do céu Dá-me do lado da minha Fanta Se eu pudesse editar Eu iria botar uma tela cinza Meu Deus do céu Mas vai ter editor Esse... Esse... Esse mês Vai ter editor esse mês Aí eu vou Vou ter... Vai ter vídeo editado Tudo Mano Esse boneco de neve Custa muito Quer dizer Não Não vou Não vou completar No próximo vídeo não Eu vou terminar aqui tudinho Do nível 5 Acho que eu vou tentar Conseguir mais Rã de pano No próximo episódio 25 Dá muita coisa Essa Bote Isso aqui Quer dizer Linda coisa Não posso reclamar Bodega E aí Sua Bodega Veia Bodega Veia Ok Foi Pegar outro boneco de neve Aqui Vai demorar Bastante Mas vale a pena Olha Já estamos quase Ficando rico Ele só de boneco de neve 167 167 Vai ter vídeo bem editado Nesse canal E a minha menina invadindo Vai ter minha propriedade Vai demorar Vai demorar Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se gosta de farmentão Também se inscreve no canal Porque eu vou zerar esse jogo aqui Fazendo essa série Dois likes Dois likes Três 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 Kao Minha conta secundária Meu pai e eu Pera Você que é meu? Não Ah tá Ali que é o meu Pô Ainda tem bastante boneco de neve Ah Coleta o boneco de neve no próximo vídeo Então Bora coletar tudinho aqui Congratulation You are now level 5 Yeah Nossa Tá lagando até De tanto morango Que eu tô carregando Só que não Deu quanto de dinheiro mesmo Aqui de morango? Não sei Nem vi Ah mano eu tô indo aqui o tempo todo Eu vou Tem que me guiar aqui agora De jeito Nossa É muito morango Quanto isso Eu vou conseguir muita semente também Agora eu não vou errar o caminho Quarenta e nove Acho que conseguir uma bag inteira de morango É mais rápido Do que conseguir pegar um boneco de neve Nossa 300 Não Eu vou pegar não Um boneco de neve Tá louco Spring Mudou Spring Seer Deixei ele falando sozinho Àsань Otário Asano Vai ter o Minecraft Tá Ahha Descobriu uma maneira boa de gravar minecraft então vai ter minecraft no canal agora o que que spring dá? seria não tem biblioteca que começa a hashtag minecraft é a biblioteca que começa a hashtag minecraft só que ninguém vai ver mesmo vai vai mano eu to indo de novo pra ver a minha rada meu deus ta lagando de tanto leve todo morango que eu to pegando aqui agora eu vou ver se não é o caminho agora eu vou ver se não é o caminho 49,50 ok agora eu não errei 400 graf eu não to indo eu vou pegar ele do meu nem vai dar nele terminando um meu deus do céu tinha bugado ali agora eu não erro desculpa pelo lag será que ta ele não sabe o que é spring meu deus do céu nunca assisti o McQueen até esqueci o nome tanto tempo tanto tempo que eu não assisto aqui o rádio deus spring ele nem sabe o que é não eu vou pegar o caminho eu vou pegar o caminho de novo caminho nube vou coletar no meu próximo episódio eu vou coletar ali os snowman a gente a gente depois vai coletar em off é coletar em off eu mostro o quanto de dinheiro que me deu ok eu acho que eu já peguei tudo ok acho que eu já peguei tudo gente nossa ele já encheu tudo só que não só 62 só acho que dá pra mais um boneco de neve não é não ok gente vou terminando o episódio por aqui mesmo já consegui vender tudo foi pouquinha coisa esse episódio desculpa mesmo não quero nada tem uma parte do outro corte e eu vou desir tá pensando na hora pessoal esse foi o vídeo vai ter mais episódio aí de então tá só esperem aí pra próxima semana vou até com headphone e com editor de vídeo aí então já vai ter muito vídeo vai ter vídeo editado aí pode até ser machínima se tiver pessoa pra gravar comigo mas gente esse foi o vídeo valeu falou e tchau